Fala Petrohead, tranquilo? Meu nome é Luan, e hoje galera, estamos aqui pra mostrar um projetinho muito, muito, muito interessante de um velho amigo meu Foi a primeira pessoa que trabalhou comigo no Petrohead, e cara, foram ótimos tempos, um abraço pro Marcos aí, tamo junto E hoje estamos aqui com o carro dele, pra mostrar pra vocês um dos projetos que eu já mostrei aqui, mas faz uma cota, mas uma cota mesmo E esse carro é um carro muito especial pra ele, é aquele projeto, sabe aquele cara que tem aquele projeto que fala assim Mano, esse carro eu não vendo, tá ligado? Esse carro é o VTI do Hudson, tá ligado? É o carro que eu não vendo, mano, é meu Corvette, assim, mano, eu não vendo É os bagulho que é meu e já era, porque é muito, muito, muito da hora, é um carro muito sinistro e que eu acho que tem um peso pra ele muito grande, tá ligado? De história, assim Esse carro é da hora, velho Você tá tendo que ganhar esse carro com mais de 80 mil reais de upgrades? É uma BMW 320i 2015, cara, esse carro é sinistro É um dos melhores deles que eu já usei na minha vida, o carro é muito bom, é tração traseira e pode ser seu, cara Participem do sorteio, o link tá aqui na descrição, comprem qualquer produto do site, você participa do sorteio desse carro aqui Cliquem ali no link e participem, porque, meu, já vai acabar, tá quase acabando e você vai ganhar esse carro, vai ser muito, muito louco Estamos aqui com o Corolla do nosso amigo Marcos Esse Corolla é 1.8, tem 136 cavalos, é um carro sinistro, cara, é um carro sinistro Se inscrevam no canal, tô dando vídeo novo, são 300 por dia, muito conteúdo diferente pra vocês Sempre atrai carros novos, montando vários carros legais e trazendo bastante conteúdo da hora aqui pra vocês Esse aqui é o famoso Corolla Brand Pitch, eu gosto bastante da cara desse carro, tá ligado? Eu acho bem legal o design da dianteira dele, os faróis são legais, a grade é legal, eu gosto desses milhas Ainda mais que ele fez eles amarelinhos, esse carro é muito, muito, muito da hora A minha mãe é uma pessoa viciada em Corolla, então, tipo, eu sempre convivi muito com Corolla Ela, desse modelo aqui, ela teve uma Fielder, se eu não me engano, eu acho que era mais ou menos desse ano Ela teve uma Fielder, era um carro bem legal, era um carro que eu gostava muito Porque, tipo, tinha muito espaço e tal, mas era um carro... É um dos carros, assim, que eu tenho vontade de ter de novo, tá ligado? É uma... que minha mãe teve, né? Porque era um... eu gosto de perua, tá ligado? Save the Wagon, são carros muito legais Eu tenho um bagulho de dele que algum dia, talvez, eu nunca vou mostrar, mas tudo bem Mas é um carro... uma perua, é um carro bem da hora E ainda mais esse carro aqui, é um carro que, meu, tem muito espaço interno É um carro confortável, desaço Totalmente feito pra... pra daily e tal Tipo, meu, na boa Olha... olha isso aqui Olha a poltrona que é esse carro, mano Você senta, tipo, confortável, sabe? A posição de dirigir, o volante e tal Os caminhos e o manual da hora É um pouco raro esses Corollos de caminhos manual Tipo, você vê muito mais automático, mas se vê manual, tá ligado? Ela não é um negócio... oh, meu Deus, é muito raro Não, é... tem uma quantidade expressiva até É um câmbio muito bom É... tem gavetinhas Coisa boa Gavetinha aqui Essas de ar-condicionado aqui são muito clássicas E, meu, não quebra, né, mano? O bagulho não quebra Porque, tipo, meu, o carro é 2007 E, ó, a saída de ar, ela tá perfeita Ela não tá nem foló, mano Olha isso aqui Não tá nem foló o bagulho É muito bom esse carro Ó, vou mostrar o motor pra vocês Esse motor é 1.8 E uma... Esse... Eu gosto muito da característica desse motor, tá ligado? Tipo... Ele é 1.8 em 136 cavalos Não é um motor muito, muito forte Mas é um motor divertido, velho É um motor divertido 16 válvulas que anda muito bem, sabe? São 136 cavalos honestos nesse carro aqui É... A gente já fez vários aceleros A gente comparou várias vezes E esse motor é um motor que anda muito, mano Comparado com outros carros Porque, assim, é lógico Se pegar um motor 1.8 mais moderno Você vai achar coisa mais eficiente, né? Principalmente que hoje em dia tem muito motor turbo Principalmente motor... Carro 2.0, novo Tem motores com muita tecnologia Mas esse... Pros carros desse ano Esse carro... Esse era um motor muito... Muito bom, mano Era um motor muito bom E até se compara hoje em dia Com a preparação que ele tem Parece muito um Civic Si Esse carro aqui O comportamento é bem semelhante É uma... É uma cria de filho de Civic Si, tá ligado? E é um carro que você anda nele E você se diverte profundamente O ronco do escape é... Sinistro, velho Sinistro Aí é praticamente original Não tinha intake esse carro antes, se eu não me engano Ô, ô, Hudson Não tinha intake esse carro, não? Oi? Esse carro não tinha intake? Não Nunca teve? Não sei Mano, pra mim é que esse carro tinha intake Eu abri o cofre e falei, ué Não sei, não lembro Agora eu tô... Pra mim é que esse carro tinha... Tinha alguma coisa, assim Talvez ele tenha voltado o original Ô, ô, Hudson Dos carros 1.8 1.6, 1.8, 2.0 dessa época É o que mais andava, né? O que que tem na época dele? Tem o Civic, né? Ah, mas o Civic 1.8 É O R18 Tô ligado, é bom aquele carro também É bom, aquele carrinho é bom, mano Mas eu acho que já era concorrência até hoje, né? Mas tem uma pau de HB20 Esse aqui não toma uma pau de HB20 Ah, mas HB20 é uma desgrama, né, mano? HB20 não dá Ele tá em choque com o HB20 depois que o 1 foi empurrado Não, mas aquele motor gama é bom, velho É bom, é bom É, ele é bom É, ele é bom Era o motor do meu Cerato Só que você ganhou de mim porque tava patinando a embreagem Mas tipo... Ele tomou pau do Chevette 1.6 Pega o caderninho, velho, pega o caderno Não, mas aquele motor é bom E o HB20 é leve, né, velho? É leve, velho Então o carrinho anda bem pra caramba Então, mas isso aqui ganha de HB20 Será? Eu acho que ganha Ele tá andando bem, né, mano? É Então, tipo assim, se aquele... Se esse Civic toma esse aqui Esse aqui ganha Tem que tirar um... Tem que pegar um tiratei Se alguém tiver um Civic aí 1.8 A gente tem um Corolla 1.8 automático pra comparar Não tem, não, Hudson? Tem Tem um 1.8 automático pra comparar Então a gente já põe do lado pra ver o que dá O carro interno tá aqui, ó Coisa boa, meu guri Tem um tampão do Uno aqui Isso, rouba o tampão do Uno Você que não monta esse tampão de volta lá, viado Eu gosto desse tampão Mas o alto-falante dá no J1, mano É, se eu toma Esse alto-falante é mó bom, mano Funciona bem pra caramba Funciona, cara Funciona O som do Uno é bom, mano A única coisa boa no Uno é o som E o Uno O resto Nem o dono não presta O bagulho é da hora, mano Nossa, tá sem nada, nada mesmo Zero isolamento acústico, foda-se Os passageiros que lutem Ele anda na maldade, né Não, mas o pior é que não fica muito alto ali atrás, não Dá pra andar de boa Dá? Dá Vai daqui a Ponta Porã? É bem acolchoado lá Não, dá pra andar de boa rapidinho Entendi, entendi Uma rapidinha só Uma horinha de coisa, não dá, não Não dá, não dá Tem até o adesivo do coisa ali embaixo, viu? Não vi Coisa boa Esse carro pisou saindo pro lado Da hora Esse carro é muito louco, mano Esse carro é muito louco É um carro divertido Fez história no canal Tem altos vídeos desse carro Quem quiser ver um vídeo, clica em cima Muito, muito, muito louco, mano Esse Coralão é sinistro E impressiona pelo Como falo pra vocês Pelo tanto que o carro é divertido, tá ligado? Porque ninguém dá nada por isso aqui Ninguém dá nada pra um Corolla Todo mundo olha pra um Corolla e fala Mano, Corolla, tio Vai deitar, sabe? Vai na podóloga, tá ligado? Não é Não tem nada a ver com o Corolla Mas o bagulho é É bom, mano O bagulho é bom E é tesão Esse carro O Marcos divertiu muito com esse carro aqui já E ouvir dizer que ele vai montar um Projetinho Veremos Acho que vai ser da hora Se inscreva no canal, galera Clica no aboneio pra se inscrever Toda dia tem vídeo novo São três dias por dia Vai ter mais conteúdo desse carro Vai ser legal pra vocês E clica em cima se quiserem ver mais vídeo Desacelero Coisa boa E clica em cima Que tesão hein mano, serra louca, que delícia esse carro Que tesão hein mano, serra louca, que delícia esse carro